Bem, gente, eu queria agradecer ao Edeni, ao Renato, pelo convite para ministrar essa palestra. Agradecer as palavras de Edeni também. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo, em Química Forense, lá na Universidade Federal de Pernambuco. Aqui é um roteiro da minha apresentação. Vou falar um pouco sobre algumas aplicações em documentoscopia. Uma, classificação de canetas usando... A gente trabalha muito com espectroscopia na região do infravermelho, tanto no infravermelho médio quanto próximo. Então, um primeiro trabalho foi a classificação de canetas usando a espectroscopia no infravermelho médio. Alguns estudos sobre adulterações de documentos com imagens, NIR. Depois vou passar para um outro tema, mais rapidamente. Adulteração em medicamentos naturais. E, por fim, classificação de gasolinas estrangeiras e brasileiras. Esses trabalhos foram desenvolvidos no âmbito de um projeto que a gente participa, o INCTA, Instituto Nacional de Tecnologias Analíticas Avançadas. E esse instituto procura resolver problemas que são trazidos por diversos setores. Então, a Polícia Federal faz parte desse instituto. Então, alguns pesquisadores, principalmente o Adriano, o Ricardo Honorato, o Adriano Maldana e o Ricardo Honorato, levantam alguns problemas que eles têm na Polícia Federal e alguns pesquisadores se agrupam e tentam resolver, pelo menos dar uma ajuda em algumas dessas questões que eles levantam. Então, vamos falar primeiro de documentoscopia. Algumas ações na área de documentoscopia. Alguns desses trabalhos estão em andamento, não estão concluídos ainda. Então, é a área da ciência forense que estuda manipulações, adulterações em documentos. A ideia que eles querem, o pessoal da Polícia Federal, são análises menos subjetivas. Confiáveis, eficientes e menos subjetivas. Porque, muitas vezes, as conclusões que eles tiram é através da experiência e não tem, assim, critérios tão objetivos para chegar às conclusões. E também a necessidade de técnicas não destrutivas. Na área de documentoscopia, se você usar uma técnica destrutiva, acabou com a prova. Então, eles querem sempre técnicas não destrutivas. Então, aqui eu vou falar de dois problemas. Um é a classificação de tintas de canetas. com relação ao tipo e à marca, usando a espectroscopia na região do infravermelho médio. E o outro, o uso de imagens, uma avaliação do uso de imagens hiperspectrais na região do infravermelho próximo, para resolver três casos de fraudes em documentos. Aduterações por adição de texto, um texto oculto por adição de carga, vocês verão como é isso, e a ordem em que você escreve num cruzamento de traços, ou seja, se a linha estava por baixo ou estava por cima do toner, por exemplo. Então, eu vou apresentar essas três abordagens. Primeira, a classificação de tintas. Usando um espectroscopia no infravermelho médio e até R. Bom, a ideia já existia muito, quando a gente começou a trabalhar com isso, existiam alguns trabalhos na literatura para análise das tintas, para classificar tintas de canetas. A maior parte eram ensaios destrutivos, por cromatografia, então, dissolvia uma parte da tinta e se analisava. Tinham também ensaios usando o V-Vis, reflectância, não destrutivo, que é até o que a Polícia Federal usa, o que o Jéssico vem trabalhando também. E a gente, como as tintas têm uma composição aí, cada uma tem uma composição diferente, a gente queria saber se o infravermelho conseguia detectar essas diferenças na composição das tintas. E tinha apenas um trabalho que usava as tintas, espectroscopia na região do infravermelho, com alguma, eu acho que era LDA, mas que não tinha sido bem sucedido. Então, tentamos, mas a gente não estava conhecido, pois deve dar informação, o infravermelho deve dar informação sobre a composição da tinta se usar uma técnica quimio-médica adequada para distinguir isso. Então, se partiu de canetas azuis, que a gente achou que era o mais fácil, canetas azuis seriam, em princípio, mais fáceis do que canetas pretas, e foram compradas canetas de diversas, de três tipos, cada tipo, por exemplo, esferográfica, cinco marcas, gel, três marcas, rollerball, duas marcas, dez canetas de cada marca, sendo cinco do mesmo lote, cinco de lotes diferentes. Aqui também, sempre, essa proporção, cinco do mesmo lote, cinco de lotes diferentes, foram adquiridas sem canetas, as mais comuns do mercado, e aí feitos registros, circulozinhos, porque a gente queria que o ATR pegasse bem direitinho onde tinha a caneta. Então, tinha que ter uma dimensão aí, como era um primeiro estudo, para ver se, de fato, que toda a área coberta pela caneta fosse conseguir ser adquirida usando o ATR. Pois bem, esse foi o equipamento que nós usamos, o acessório, o ATR universal. E também queríamos avaliar o efeito do papel. Então, fizemos esse, foi feito todos esses registros. Carol, ali, saiu pintando um monte de bolinhas em papel branco, duas marcas de papel branco e também papel reciclado. A gente queria ver se fazia alguma diferença isso. Em cada um deles foram tirados vários espectros, e foi feito a parte de classificação, os métodos de classificação foram desenvolvidos com esse papel. E a gente usou esses dois outros só para usar no conjunto de validação externa, como teste, para saber o efeito do papel. Então, a classificação seria, a gente estava interessado em dois tipos de classificação, um pelo tipo de caneta, se conseguia distinguir se era um gel, se era rollerball ou se era esfera gráfica, e outro pela marca, que, em princípio, é mais difícil, porque a gente queria ver se separava em cada uma daquelas marcas que a gente usou. Foram feitos diversos pré-processamentos. Começamos com os métodos mais usuais, com SINCA, PLSDA. Depois, partimos para LDA com algumas técnicas de seleção de variáveis. Então, aqui é o espectro, só para vocês verem, do papel 1, 2 e 3. E aqui, uma caneta sobre o papel. Então, você vê que, praticamente, você não consegue distinguir, porque você pega a informação da caneta e do papel também, quando está adquirindo o espectro. Então, não consegue distinguir a olho nu de jeito nenhum. Aqui, por exemplo, são espectros das várias canetas esferográficas. Você praticamente não distingue. Rollerball, a mesma coisa. E aqui é da GEL. Fazendo uma PCA, foram feitas várias PCAs com diversos pré-processamentos. Esse foi o que deu melhor. Mas você vê que há uma sobreposição grande. A esferográfica ainda se separa um pouco, tem uma sobreposição da Rollerball e GEL. Usando o SINCA, foi o primeiro que foi testado, você consegue até uma certa classificação boa com GEL, mas a esferográfica e a Rollerball tem uma certa confusão. Por isso que a gente partiu para a LDA com seleção de variáveis, porque a gente viu que, de fato, precisa ter um cuidado muito grande, como tem essa grande sobreposição da tinta no papel, então tinha que escolher cuidadosamente as variáveis. E aí foram testados três métodos de seleção de variáveis. Onde tem essas bolinhas é justamente as variáveis que foram selecionadas em cada um dos métodos. Já estão os espectros pré-processados aí. Então, aqui são as variáveis selecionadas por cada um desses métodos pelo tipo e aqui pela marca. E esses são os resultados, um resumo dos resultados. Vocês podem ver que o papel 1, os espectros adquiridos no papel 1 foram os espectros que foram usados para classificar, para desenvolver os modelos de classificação. Papel 2 e 3 só para testar. Também foi testado, esses aqui são já os erros, o percentual de classificação correta para o conjunto de validação externa. Então, pode ver que para o LDA, GA e o Stepwise, pela marca você consegue 100% no papel 1, no papel 2 também, no papel 3 o SPA, LDA dá 93% de classificação correta. Pelo tipo, também em alguns casos, vocês podem ver que a gente consegue 100% de classificação correta fazendo essa seleção adequada de comprimento de onda, de variáveis. E aqui já estão as duas funções do LDA para o tipo e aqui para a marca. Não dá para ver tão bem, mas separou, porque é isso em três dimensões. Então, para o papel 1 e 2, a marca teve 100% de classificação correta, independente do algoritmo de seleção de variáveis, para o tipo 100% com LDA SPA. Para o papel 3, marca também 100%, e para o tipo com LDA GA, LDA Stepwise, e para o tipo 100% com LDA SPA e LDA GA. Ou seja, dependendo, usando um algoritmo de seleção de variáveis adequada, você consegue ter uma classificação bastante adequada. Aí a gente, canetas azuis, marcas diferentes, tipos diferentes, tudo bem. Agora vamos, fizemos um teste com canetas pretas, que em princípio a gente acha que é mais difícil, e da mesma marca. Só tipos diferentes, modelos diferentes da mesma marca. Uma marca bem conhecida e três modelos também comuns. Daqui pela componente principal, foram testados também diversos pré-processamentos, mas aqui pela componente principal, você já vê que a marca A se distingue um pouco, a marca não, o modelo A se distingue um pouco dos demais. E justamente nos métodos de classificação que a gente usou, consegue separar bem o A, mas o B e o C têm uma certa confusão. E de fato, nesse modelo, até o código, era só uma letrinha diferente no final. Quer dizer, a composição deve ser tão parecida, um pequeno detalhe, que aí você não consegue separar. Mas, mesmo sendo da mesma marca, deve ter alguma característica diferente que a gente conseguiu classificar isso aí. Bom, esse é um outro trabalho, que aí já não é mais a parte de classificação. Com isso, a gente se empolgou, porque viu que o infravermelho tinha a potencialidade de enxergar diferenças entre as tintas de canetas de forma não destrutiva. E aí foi a sequência do trabalho, usando agora imagem hiperspectral na região do infravermelho médio. A gente também está fazendo, ou infravermelho próximo. A gente também está fazendo infravermelho médio, mas ainda não tratamos adequadamente os dados, e por isso que eu só trouxe do NIR, os dados do NIR. Nesse caso, três abordagens, três tipos de fraudes diferentes. O primeiro caso é a falsificação por adição de texto. Tipo, você tem aí um cheque onde você colocou 10 e alguém vai lá e bota dois zeros com a caneta diferente. Certo? Comum, dois zeros talvez não, mas um zero ou uma pequena alteração, isso é muito comum, são os problemas que a Polícia Federal traz. O segundo caso é o que eles chamam de falsificação por obliteração. Ou também chamam de acréscimo de carga. Você escreve um texto e alguém vai lá e risca o texto. E você quer enxergar o que estava embaixo. E o outro, cruzamento de traços. É importante para ele saber a sequência com que foi feito um registro. Por exemplo, se alguém assinou um documento em branco, e depois outra pessoa foi lá e redigiu um texto com uma impressora. Então, é importante saber se a assinatura foi feita primeiro ou o texto foi feito primeiro. Então, esse é um caso que eles têm bastante frequente. Então, quer saber qual foi a sequência com que foi feito o registro. Bom, nesse caso, é só representando aqui que a imagem hiperespectral, você tem para cada pixel, você tem um espectro inteiro. No caso nosso, um espectro no infravermelho próximo. E você pode desdobrar. Uma imagem, ela é um cubo, onde tem os pixels e na direção da profundidade seriam os comprimentos de onda. Você pode desdobrar esses dados numa matriz e, como é um espectro NIR, você obedece a lei de Beer e se você descobre quem consegue separar em uma matriz de concentração uma matriz de espectros puros, você com a matriz de concentração relativa, você consegue construir os mapas de distribuição. Foi isso, mais ou menos, que a gente fez. Bom, depois de desdobrar a matriz de dados, você pode usar as técnicas quimio-métricas usuais, como PCA, PLSDA, MCRALS, que no caso você quer um algoritmo interativo para você justamente descobrir quem é C e quem é S e com C construir os mapas de distribuição. Então, nesse caso a gente trabalhou com as canetas pretas, que foram seis esferográficas, uma hidrográfica, duas gel e uma rollerball. E para estudar os três casos, nós usamos esses dez tipos, esses dez, essas dez canetas. As imagens foram adquiridas lá na Unicamp, nessa câmera que o Célio comprou por esse projeto, em que está disponível para todos os participantes. Foram testados vários pré-processamentos, eu vou só apresentar os resultados dos melhores. E, dependendo do caso, a gente usou técnicas diferentes. Esse trabalho foi feito em colaboração com o pessoal da Universidade Politécnica de Valência, o professor Alberto Ferre e o professor José Manuel Prats. Então, o primeiro caso, falsificação para adição de texto. Pegou uma folha de cheque, a gente escolheu previamente as canetas, porque tinham que ser canetas que tivessem a mesma tonalidade de preto, porque, óbvio, se a gente já, olhando, a gente já identificasse que as tintas eram diferentes, não tinha graça usar o infravermelho para isso. Então, que tivessem tonalidades de preto semelhantes e o mesmo diâmetro da ponta, para ficar uma falsificação bem feita, que só conseguisse se identificar usando algum tipo de técnica. Então, uma folha de cheque com uma caneta se escreveu, normalmente, isso daí, 10 e com a outra se colocou os zeros. No final, com aquela restrição de tonalidade e de diâmetro de ponta, só ficaram cinco amostras diferentes, como essas daqui. Então, aqui um exemplo dessas cinco amostras. Então, com as amostras, foram obtidas as imagens, feito o desdobramento das imagens, os pré-processamentos e feito um análise dos componentes principais. A ideia era que, sendo as tintas diferentes, conseguisse se distinguir isso. Bom, aqui está uma das amostras, o primeiro caso. Então, aqui a imagem dos scores, vocês podem ver claramente que a gente consegue distinguir se é PC1, PC2, a imagem dos scores é PC1, PC2, você consegue distinguir que essa caneta é diferente da outra. Certo? E aqui, com os loadings, você também consegue atribuir com essas faixas espectrais que são mais características da caneta ou de uma caneta, da outra, do papel, etc. Então, estão aí as duas canetas. Essa foi a outra. A outra amostra, que também você consegue distinguir direitinho. A outra, essa daqui já não é tão clara, mas você consegue distinguir, que são duas canetas diferentes. diferentes. Aqui você já só consegue distinguir na PC3, essa só aparece na PC3. Essa eu acho que é PC2 com PC8. Aqui, PC1 com PC5. Você não consegue ver tão bem esse, mas claramente você vê que essa é diferente. E aqui também. Essas que aparecem bem claras já na PC1 foi de uma caneta gel, que o espectro dela é bem diferente das demais. Olhando o espectro, a gente já vê que ela tem características bem diferentes. Então, nos cinco casos se consegue resolver esse tipo de problema. Vamos agora para a falsificação por obteração. Aquele que a gente risca o texto. Então, foram feitas, das dez canetas, foram feitas combinações duas a duas, no final, 90 amostras. Então, caso como esse aqui. Certo? 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 O que é isso?